Você sabia que muitas técnicas de inteligência emocional, ao invés de te ajudarem, se você não souber utilizá-las da forma correta, elas podem te prejudicar muito? Sim, eu conheço muitas técnicas de inteligência emocional, eu atendo muitas pessoas todos os dias que caem em uma armadilha muito sutil, que se não for entendida, essas técnicas, ao invés de te ajudarem, elas podem te prejudicar. Quer saber mais sobre isso? Já sabe. Vem comigo nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vim te trazer um alerta bastante importante, né? Cuidado, porque muitas técnicas de inteligência emocional parecem que estão te ajudando, mas podem piorar o seu estado emocional. Sim, então cuidado com isso daqui. Antes que você diga que eu estou falando uma loucura, eu te convido a ficar nesse vídeo comigo até o final, tá bom? Pra que você realmente entenda o que eu estou dizendo. Eu conheço inúmeras, né? Talvez centenas de técnicas de inteligência emocional pra você mudar o seu estado emocional, né? Isso em um nível, ok? Vamos colocar aqui um nível, é extremamente excelente, né? Então, se eu estou triste e eu começo a ensinar o meu sistema pra que ele aprenda como eu mudar o meu estado emocional de um estado triste, de repente, pra um estado de euforia, pra um estado alegre, mudando a minha bioquímica, mudando os meus hormônios, isso é muito bacana. Porque, de repente, uma pessoa depressiva, de repente uma pessoa, né, que venha passando por diversas situações, esteja quase esgotada aí emocionalmente, claro que emoções negativas carregam uma bioquímica negativa dentro do corpo com hormônios como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que não são nada benéficos produzidos em excesso, que vai gerar um bocado de pensamentos negativos que vai descompensar esse sistema. Então, sim, é importante em um nível, ok? A gente aprender técnicas de inteligência emocional pra aprendermos a mudar o nosso estado emocional, tá? Então, se isso aqui é aprendido como recursos, é excelente. Mas calma aí, como assim, né? Você não tá falando que é um perigo? Como você tá dizendo que é bom? Se você começar a usar essas técnicas pra desenvolver esse recurso, pro seu sistema também aprender como entrar em estados emocionais positivos, isso pode ser muito bom. Desde que, aqui é a ponte e aqui está o segredo, e aqui é o momento onde pode ser perigoso, onde pode ser muito benéfico, tá? Você leve esses recursos para aprender a lidar com as suas dores e estados emocionais negativos, tá bom? Vou colocar aqui até um sinalzinho de negativo. E esse estado emocional negativo, ele não está acontecendo com você simplesmente do nada, tá bom? Então, pode ser que tenha vindo uma depressão depois de uma separação, a perda de um emprego, ou a morte de um ente querido, ou simplesmente um burnout, uma crise de ansiedade, eu não sei, tá? Mas algo acontece na vida que realmente traz sintomas e sentimentos negativos, só que por detrás desses sentimentos negativos, existe a sua história, ok? Existem todos os eventos que você vem passando, desde o útero da sua mãe, desde a infância, memórias que você carrega, inclusive dos seus antepassados, né, transgeracionais. Então, tem muitas histórias aqui que geraram muitos aprendizados, crenças, né, padrões comportamentais, né, que foram uma adaptação incrível lá atrás pra você, porque sem isso você talvez não sobreviveria. Então, esse estado negativo aqui que você quer transformar, ninguém quer sentir dor, não é verdade? Então, é ótimo, tá? Você aprende a transformar em recursos, você se utiliza aí desses benefícios, dessas técnicas, isso é excelente se você começar a fazer essa ponte aqui, tá bom? Por que que eu vou dizer dessa ponte aqui? Porque, né, além dessas histórias aqui que a gente vai aprendendo, existem as suas emoções mais profundas, ok? Aqui é muito difícil das pessoas chegarem porque existem muitas regras, muitas dores, muitas coisas aprendidas e aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, nas emoções mais profundas, é onde se encontra o seu verdadeiro eu, o seu eu autêntico, que por todas essas coisas que foram acontecendo, você foi criando adaptações que te levaram na vida e de repente chegou aqui nesse estado negativo, você aprendeu como conquistar, como estabelecer um estado positivo, né, de repente como técnicas aí, eu já vi pessoas ensinando só falar, yes, 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 yes! Então você grita, então você faz ancoragem, né, coisas que a gente aprende na PNL, é excelente, mas se você não fizer essa ponte pra daqui, você começar a chegar aqui, ó, no seu eu autêntico mais profundo, esses sintomas aqui já aconteceram porque esses sentimentos mais profundos nunca foram validados aí dentro de você, nem pelos seus familiares ou pelas próprias regras que você criou, isso é inconsciente, talvez você não tenha consciência do que são esses significados, essas regras, tá? Mas porque esses sentimentos mais profundos não foram validados, né, a vulnerabilidade do seu coração, sentimentos realmente muito profundos, onde você teve esses aprendizados e você chegou aqui nesse sintoma, nesse estado negativo justamente porque isso não foi validado. Então o grande perigo das técnicas de inteligência emocional, que aí se elas não forem realmente utilizadas com essa sabedoria que eu vou te passar, você acaba se sentando nos seus sentimentos mais profundos de novo, ou seja, você aqui já mascarou, aqui você já não tinha habilidade pra chegar até aqui. Se você ficar só aqui nos recursos, né, então pras suas metas, pros seus objetivos, pra você conquistar mais prosperidade, mais dinheiro, então você precisa de mais energia e você vai lá e faz isso aqui todos os dias. Ok, você produz uma bioquímica positiva, você se anima, mas a grande questão, você tem que perceber se isso é constante na sua vida, ou seja, né, se você realmente vai se motivar ou demanda uma energia enorme pra você se motivar, e você acaba nem fazendo as coisas que você precisa ou faz por um curto período de tempo e quando você percebe, você está lá no estado negativo de novo, tá? Existem momentos onde as técnicas de inteligência emocional vão ser super benéficas, mas se você só usa isso, usa isso, usa isso e usa isso porque você não gosta disso daqui, e você não dá o tempo, o seu tempo, o seu momento pra validar o que está acontecendo por detrás desses sentimentos negativos, dessa falta de disposição, dessa procrastinação, o que quer que seja aqui, depressão, enfim, você vai continuar reprimindo os seus sentimentos mais profundos, criando ainda barreiras maiores pra você chegar até aqui, porque você só está agora motivado, você está agora sendo influenciado e querendo, né, esses hormônios do bem-estar, da gratidão, né, hoje se fala muito sobre gratidão, talvez a gente vá até gravar um vídeo sobre isso, porque é um paradoxo também, e esses recursos aqui, se você só quer se focar no lado positivo, estar bem, estar bem, estar bem, estar bem o tempo todo, eu preciso te dizer, isso não é humano, ok? Então, realmente, pra você se motivar de maneira natural, ou seja, porque a verdadeira força do ser se encontra aqui, mas não é uma força que você força pra ter. Isso aqui realmente surge de dentro de você, porque você vai alinhar as suas expectativas com o mundo quando você chegar a tocar isso daqui, e entender regras, conceitos, padrões que foram armazenados e aprendidos de forma incorreta. Então, a energia vital vai fluir dentro do seu propósito de vida, dentro, né, de um ser mais autêntico que você vai se tornar não tão preocupado com os outros, dar conta do mundo, né, de salvar todo mundo, de ter que fazer as coisas pelos outros, você realmente, né, não vai precisar ter essa ânsia de provar as coisas pelos outros. Eu tô só aqui pincelando alguns sintomas dentre centenas deles que te afastam do seu eu mais autêntico, tá bom? Então, motivar-se, sim, é muito excelente, é muito importante, desde que sejam recursos que você vai acumulando em algum momento com muita sabedoria. Aí você vai usar essas técnicas de inteligência emocional pra integrar algo como recurso pra você começar a explorar essas dores mais profundas pra você realmente chegar até aqui, você ultrapassar essa barreira. Porque, caso contrário, você vai se motivar um dia, vai se motivar dois. Quantos treinamentos não existem aí que as pessoas saem com aquela motivação absurda que te incentivam a gritar, a falar assim eu sou o f***, eu sou o cara, eu sou, sei lá, eu sou o superman, só que no outro dia, né, você fica aí com vontade de fazer tudo, mas talvez três dias depois, na outra semana, ou três semanas depois, tá lá você aqui de novo e você até tenta fazer isso aqui, mas você já não consegue. Porque, na verdade, isso aqui gasta bastante energia pra fazer e você pode se motivar, sim, só que não é a energia vital que está aqui do seu eu autêntico. E se você continuar negligenciando essas partes mais profundas de você, esses recados da sua alma pra você olhar pra dentro de você, você somente se focar nos seus objetivos e achar que você tem que ficar positivo o tempo todo, o que não significa pra você se afundar nas suas emoções negativas, tá? Cuidado com extremos. A gente tá falando aqui de sabedoria, de equilíbrio, de um entendimento mais profundo. Aí, se você começar a olhar pra isso, e, olha, eu preciso ser bastante sincero com você, eu não sei se dá pra fazer esse trabalho sozinho, tá? Eu, por mais conhecimento que eu tenha, às vezes eu me encontro em alguns momentos na minha vida que eu tenho que procurar ajuda. Já fiz muita terapia na minha vida. Porque precisam de pessoas de fora, né? Fora do seu contexto, que realmente tenham atravessado muitas coisas na própria vida. Sejam congruentes pra te guiar em um caminho mais congruente. Te guiar em seus sentimentos mais profundos, ajudar a você a repaginar, a ressignificar, a reestruturar comportamentos, as situações que aconteceram, aprendizados incorretos, incompletos. Porque daí, né, você não vai se precisar tanto desses recursos. Porque isso vai fluir com você. Você vai passar a acordar mais motivado. O que não significa que não vão ter dias que você possa estar mais triste, possa estar mais cansado. Então, na verdade, o que eu estou propondo aqui não são técnicas de inteligência emocional, mas um aprendizado, uma sabedoria emocional. Porque tem pessoas que acreditam que podem controlar as emoções. Isso fica muito fácil de você entender quando você pensa que uma pessoa não quer sentir a dor de um coração partido, mas ela não consegue deixar de sentir aquela dor. Preciso te dizer, no início da minha carreira, eu incentivava as pessoas a quebrarem madeira, a andar sobre cacos de vidro. Tem pessoas que andam sobre a brasa. Isso pode ser bastante interessante, né? Você pode descobrir uma força que você tinha dentro de você e você nem sabia. Descobrir uma coragem tremenda. E que você pode sim muitas coisas. Então, você pode sim despertar recursos. Mas só saber disso aqui não vai resolver tudo isso daqui. Tá bom? Então sim, pode até, talvez, começar a ressignificar uma coisa ou outra. Mas saber disso daqui não valida sentimentos mais profundos. E é aqui que a sua verdadeira força está. Eu tô falando de um eu mais autêntico, tá bom? E aí você vai sim passar a caminhar de uma maneira mais fluida, com mais energia natural, né? Em direção aos seus objetivos, com crenças e expectativas mais alinhadas com a realidade. Enxergar a vida a partir, realmente, de uma perspectiva mais ampla e não só dos aprendizados que vieram aí com você desde o útero e de tantas experiências que você passou, tá bom? Mas, de novo, o lembrete não significa se afundar em emoções negativas e tampouco somente, né? Iés e Iés da vida e emoções positivas, né? Então, como a gente estava falando, ninguém controla emoções, mas você aprende a lidar com elas. Você aprende a entendê-las. E quando você aprende a dar voz, o caminho pra você validar sentimentos mais profundos, é aí onde a mudança real começa a acontecer na sua vida. Não é uma mudança do dia pra noite, não é uma mudança brusca. Por quê? Uma mudança brusca, uma mudança do dia pra noite, geralmente, não é uma mudança permanente, ok? Ela pode até ser permanente se um padrão não for um padrão tão enraizado em você. Mas aqui eu tô falando daquelas coisas que você tenta, tenta, tenta. Já vem acontecendo aí na sua vida há muito tempo e você não consegue mudar nem transformar, tá bom? Então, dar voz a sentimentos mais profundos é uma jornada e tanto, ok? Então, eu vou sugerir pra você sim procurar caminhos pra fazer isso. Eu vou te oferecer alguns convites. Caminhos são vários pra você chegar até aqui. Mas utilize técnicas de inteligência emocional de verdade a seu favor. Sim, construa esses recursos, descubra esses recursos, aprenda como fazer isso, né? Geralmente, as pessoas só ensinam até aqui mas é importante você aprender um caminho pra começar a fazer essa ponte, tá bom? Esses recursos pra você chegar no seu eu autêntico mais profundo. E lembrando que eu não tô aqui pra convencer ninguém de absolutamente nada. Eu tô partilhando aqui a minha experiência de coisas que transformaram a minha vida. Eu conheci técnicas de inteligência emocional lá no início, como eu já disse. Andar sobre a brasa, vidros, quebrar madeira, enfim, sim, me motivava, mas parece, sabe? Você se motiva um tempo e voltam aqueles padrões de novo, né? Aquilo que está acontecendo com você como sintomas tem regras e quando eu comecei a tocar aqui, que não foi do dia pra noite, realmente mudanças profundas e perpétuas começaram a acontecer dentro da minha vida, tá? Então eu não tô aqui pra te convencer de nada, mas pra partilhar, de repente, uma perspectiva mais ampla e um convite pra você experienciar como chegar nisso. Então talvez o primeiro passo pra você fazer isso, talvez você esteja se perguntando como eu vou começar, eu te convido a vir participar com a gente do nosso workshop Cure a Sua Criança Interior. Então é um workshop de dois dias, onde eu vou ensinar pra você muitos caminhos, né? Pra você sim tocar recursos, mas não de uma forma tão assim a base da força que você vai ter que se forçar o tempo inteiro, mas você redescobrir sim recursos e a gente começar a fazer essa ponte aqui pra começar a tocar esse território aqui, exercícios que você pode praticar todos os dias e muito mais do que exercícios e protocolos, um entendimento sobre você mesmo, né? E ingredientes super importantes que você vai descobrir pra você levar consigo pra esse seu processo de transformação mais autêntica, mais profunda. E dois dias vão curar todos os seus problemas? É óbvio que não. Então eu vou te trazer também uma perspectiva mais realista, né? pra que você não continue se frustrando tanto, porque promessas muitas pessoas fazem, né? A grande questão é se são perpétuas. É óbvio que vai depender da sua participação, da sua dedicação também em utilizar tudo isso, mas é um workshop assim que tem coisas muito ricas que podem te ajudar bastante, tá bom? Então era isso que eu queria dizer pra você, porque de verdade, o meu intuito aqui, além de não convencer as pessoas, é ajudar você a ter um entendimento pra você realmente galgar esses passos pra começar a abandonar os seus limites e se tornar a pessoa de verdade que você nasceu pra ser, tá bom? Caso você queira saber um pouquinho mais sobre esses aprendizados, esses traumas da infância, essas coisas que aconteceram com a gente, eu acabei de liberar aí um webinário com três vídeos, que aqui na descrição desse vídeo você vai ver um link onde você pode se inscrever e receber gratuitamente isso pra se informar ainda mais de como fazer esse processo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e você já sabe, te vejo na próxima! Bom, o que me impactou muito aqui foi entender que eu não preciso entrar em um estado emocional que eu posso separar a minha emoção da minha razão. E assim, com a minha razão nas minhas mãos, eu posso iniciar esse processo da minha vida. Não deixando de lado também o meu estado emocional, aquelas feridas emocionais do passado. Eu vou olhar pra cada uma delas, mas no tempo certo, na hora certa, e não vou deixar déficit em uma área da minha vida. Eu acho que é um conhecimento que até então eu não vi em lugar, não aprendi em lugar nenhum. Foi um conhecimento que me fez sim ter um outro norte, me direcionou pra uma outra visão que vai ser, vai dar uma grande diferença em minha vida. Eu sempre gostei do termo criança interior. Eu tenho uma compreensão hoje de que criança interior são informações, são conhecimentos armazenados em nosso cérebro em forma de sinapses. Só que eu ter essa metáfora de entender que eu posso visualizar uma criança interior e cuidar dela e automaticamente novas sinapses, novas informações estão sendo armazenadas, isso me deixa mais leve. Me deixa mais leve, me faz compreender melhor o sentido da vida. Bom, eu acredito que a minha história aqui com vocês, com o núcleo terapêutico sinapses, não acaba aqui. Aqui só foi o primeiro start, eu pretendo fazer os outros treinamentos de vocês, pretendo passar pelo processo individual também. Eu gostaria de falar também um trechinho que é o seguinte, talvez muitos colegas coaches, colegas hipnólogos tenham a bagagem racional. Inclusive, foi uma dificuldade que eu tive durante a minha vida em buscar ajuda. Eu tenho muito conhecimento racional, ajuda as pessoas a transformarem as vidas delas. Só que eu precisava da minha ajuda. Eu precisava reconhecer isso aqui inconscientemente, devido à minha infância, eu acreditava que se eu procurar ajuda eu seria uma pessoa fraca. Até um momento de extrema dor que me fez buscar ajuda. Então, se você é coach, se você está na área de desenvolvimento humano, se permite viver essa experiência. Se permite ser cuidado também por alguém. Então, eu acredito que aqui vai ser uma grande oportunidade para que vocês possam cuidar de mim também. Nossa! Agora que eu vi, eu manchei a minha camiseta com a caneta vermelha. Será que sai? Se vocês souberem um segredo aí, deixem nos comentários porque eu gostava tanto dessa camiseta e eu não quero perder. Tchau! Tchau! Tchau!